O Balanço Geral vai te apresentar agora a história da Maria Claudete, a Detinha. Ela é uma protetora de animais abandonados e há pelo menos sete anos tem um abrigo para animais aqui em Criciúma. A Maria Claudete tem um amor incondicional pelos cães. A Detinha, como é conhecida na região, tinha um sonho, ter um abrigo para cães. E esse sonho se realizou há sete anos. Paixão por cachorro eu sempre tive, né? Não começou, acho que eu já nasci com ela. Mas é porque eu quis cuidar, começar a cuidar menos, porque já faz uns sete anos que eu estou aqui fixa cuidando deles. Olha, o amor pelos cães da Detinha cresceu tanto que ela precisou alugar um espaço. Essa casa aqui é dedicada integralmente aos cães. Por aqui tem pelo menos 107 cãezinhos. E todos eles muito bem cuidados pelo que a gente vê. E eles são alimentados somente pela ajuda dos voluntários. Estou sempre pedindo ajuda e estou sempre devendo. Eu sou uma pessoa que eu devo, não nego, pago quando posso, que nunca posso. Mas assim, o negócio é o quê? Estou sempre no Face pedindo ajuda para a ração, para pagar uma água, uma luz, para comprar um produto de limpeza. Estou fazendo, a gente faz rifas. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é Unidos pelos Animais. Onde tem umas colaboradoras que juntas a gente faz eventos, tipo almoço. Com essa pandemia a gente não pode fazer almoço, jantares. É sempre fazendo alguma coisa, né? Para grandear fundos para eles. Do lado de fora é uma casa como outra qualquer. Mas lá dentro a gente observa o tanto de moradores que tem o abrigo, unidos pelos animais. Aqui tem cãezinhos de todas as raças, tamanhos, idades. Todos são devidamente tratados e castrados. O custo para manter as despesas de aluguel, ração e tratamento veterinário dos animais é alto. E boa parte das contas ainda está por pagar. Por isso a Detinha conta com a ajuda de pessoas como a Louise, que também trata dos bichinhos com muito carinho. É muito legal. Um pouquinho, um pouquinho sim, bem pouquinho, né? Porque eles incomodam um pouquinho, né? Sim, um pouquinho, né? Mas 99% é amor, é carinho, é risos que eu converso com eles, que eu sou assim. Eu converso, eles conversam comigo, a gente ri das palhaçadas que eles fazem. A gente chora também quando eles incomodam, assim, para valer, né, bebê? Mas eu amo trabalhar aqui. A preferência pela adoção de cachorros de raça ainda é predominante no Brasil. Segundo o levantamento recente feito pela Comissão de Animais de Companhia, 53% dos donos de cães optaram por um animal de raça, enquanto 42% adotaram um cachorro mestiço. O popular vira-latas. Mas é porte pequeno e bebê. Quando já fica um adulto. E infelizmente da raça brasileira, né, que é a nossa raça aqui, que muitos chamam de vira-lata, a gente quase não tem procura. Um cachorro de raça, ele não precisa nem ser postado, muitas vezes, né? Só no fato de chegar aqui, a detinha está com cachorro de raça, faz fila no portão. Todos os cachorros do abrigo estão disponíveis para adoção, mas antes de levar algum para casa, é sempre bom se planejar, afinal de contas, são vidas e cheias de amor para dar. Se conscientize. Se você quer adotar um bebezinho, se você quer adotar um filho, né, um filho de quatro patas, né, por favor, pense bem antes, mas, assim, ó, analise a família, analise o bolso, porque eles dão despesa, eles não são de plástico, de pelúcia. Analise a família, se está todo mundo de acordo. Olha o espaço que você tem, se realmente você vai continuar naquele espaço, ou se amanhã depois você não vai ter que ir para um apartamento, uma coisa assim, ele não vai caber. E quando eu pergunto para a detinha o porquê de se ocupar com tantos afazeres no abrigo, a resposta é imediata. A felicidade deles, de eu ter pego um dia eles lá, até me emociona. Eu pegar eles um dia lá na rua, abandonados, jogados, que ninguém queria, né, atropelados, machucados, e ninguém quis. E eu trazer para cá, cuidar, tratar, e hoje eles voem para a minha cara, é a alegria deles. Eles são muito felizes, eles me beijam, eles me abraçam, eu nunca estou sozinha. Eles são meus companheiros. Quem tiver interesse em ajudar o abrigo ou adotar um cãozinho, pode entrar em contato com a detinha no telefone 999-93-8905. Está aí na tela o telefone para quem quiser adotar, ajudar a detinha a cuidar desses animais. Está aí na tela o telefone para quem quiser adotar um cãozinho, pode entrar em contato com a detinha no telefone para quem quiser adotar um cãozinho. Está aí na tela o telefone para quem quiser adotar um cãozinho, pode entrar em contato com a detinha no telefone para quem quiser adotar um cãozinho.